Atenção Vitória da Conquista! Essa rede de posto PagMenos, aqui na Lagoa das Flores, gasolina R$ 4,95, o álcool R$ 4,35, o diesel R$ 6,65, e Vitória da Conquista nesse cartel, gasolina está R$ 6,04. Eu pergunto a vocês, cadê os vereadores de Conquista? Cadê a OAB? Cadê o Ministério Público? Cadê o PROCUM, que não representa o povo? Em Vitória da Conquista, os donos de posto de Conquista, parece que são todos esquerdistas, quanto mais pior, melhor para eles. Senhores vereadores, vão trabalhar, PROCUM! Olha aí, pessoal, e você que tem carro, que abastece aí Conquista, você também devia tomar vergonha na sua cara, não está reclamando. Vem abastecer aqui, como eu faço? Sai de Conquista, vem abastecer aqui na Lagoa das Flores. Aí, Conquista, nesse posto, desses algózes, eu jamais vou abastecer. Hoje é 11 de setembro! Preste atenção, Conquista! É Bolsonaro, filho! Isso mesmo, pessoal! R$ 4,95 o preço da gasolina aqui no Poço Tangará. Bairro de Vitória da Conquista, Lagoa das Flores, esse posto está vendendo para nós uma gasolina R$ 4,95. E não é só esse posto, não. Ali, na saída de Conquista, próximo ao aeroporto, tem um outro posto que está vendendo a gasolina a R$ 5,00. Se nós formos até os 12, também há um outro posto que está vendendo a gasolina a R$ 5,00. A pergunta que a gente faz para todos os aparatos de fiscalização da cidade de Vitória da Conquista é como é possível a gasolina ser tão cara no centro da nossa cidade. No centro da nossa cidade, o posto que vende esse mesmo combustível, em preço mais em conta, nos vende o combustível lá no centro a R$ 6,04. E aqui, na nossa cidade, no bairro da Lagoa das Flores, o Poço Tangará nos vende o mesmo combustível por R$ 4,95. Nós, conquistentes, continuamos aguardando as devidas explicações para esse assinte cometido contra todos nós. E aí E aí